Bom dia minha gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Gente, meu nome é Maria Gente, hoje eu vou trazer uma receitinha de tempero caseiro, do meu jeito Aqui ó, tem salsinha, cebolinha e pimentão E aqui tem quatro cebolas e uma cabeça de alho, uma lata de óleo e um quilo de sal Aí gente, pra começar eu vou usar esse liquidificador aqui ó Vou colocar aqui Vou colocar o óleo Aí gente, eu faço esse temperinho pra me usar em casa, na minha comida né Aí gente, coloquei quase a lata de óleo toda aqui ó Ficou pouquinho Aí gente, eu vou colocar a cebola, ó Cebola Esse tempero aqui gente, é ótimo pra temperar Temperar comida, carne Arroz, ó aí gente, ó E aí Vamos lá. Aí gente, eu não vou bater muito não, vou deixar esses pedacinhos aqui ó, de salsinha, pimentão, vou bater mais só um pouquinho, para aí gente, já bati aqui ó, aí como é que está aqui ó, aí deixei os pedacinhos aí ó, ficou os pedacinhos ainda ó, não bati para ficar tudo de manchado não aí ó, aí aqui eu coloco nessa bacia aqui ó, olha que coisa linda, aí gente esse tempero aqui eu faço, guardo na geladeira, faço aqui temperando com ele, olha aí como foi que ficou, olha aí gente, aqui eu coloquei na bacia aqui tudo ó, aí vocês me perguntam, mas Maria, mas você colocou pouco alho para desse tanto de cebola que você colocou e salsinha, gente, eu coloquei uma cabeça de alho, mas se vocês quiserem colocar quatro, cinco cabeças de alho, tanto que vocês quiserem, está bom para vocês viu, agora eu vou colocar um pacote de sal. Aí eu comprei esse sal aqui gente, porque ele está entamoradinho assim ó, aí eu vou misturar tudo, misturar bem gente. Mostra o cheiro, hein? Aí eu vou misturar bem aqui gente, depois eu volto com vocês de volta, para não ficar muito longo o vídeo. Aí gente, o meu fica assim ó, o meu fica assim, aí se vocês, eu coloquei um pacote de sal, se vocês quiserem colocar mais sal para ficar mais seco, pode colocar, mas o meu eu gosto assim, eu gosto assim o meu, e ele rende mais também ó, aí um pacote de sal ó, pacote de sal, Outra ó, quatro cebola, quatro cebolas que eu coloquei, metade de um pimentão, um pacote de salsinha, e cebolinha, cebolinha de paia também, que deu desse tanto. Aí gente, agora eu vou colocar nesse vidrinho aqui ó, começar logo desse daqui, o pequeninho. Aí gente, eu tenho esse funil aqui também ó, funilzinho aqui, eu coloco aqui para não instruir né, não derramar. Isso aqui, gente, é bom demais Você tá com muita pressa de fazer a comida Nunca você tá descascando o alho Porque aí tem tudo aqui, né? Olha, eu vou encher muito não Encher só até aqui pra não ficar derramando Gente, uma bisteca feita com isso aqui, hein? Asinha de frango Vai fazer um churrasquinho Só passa um pouquinho desse tempero aqui, ó Coloca pra passar Aí, gente, eu vou colocar agora Vou encher isso aqui Então, gente, eu vou colocar agora Olha aí, gente, como vocês podem ver Já terminei aqui, ó, com o meu tempero, né? Aí agora, gente, é só tampar Tampar e guardar na geladeira E vai usando pouco a pouco Enquanto vai terminando o vidro Aí vai só usando até acabar, gente Colocando isso aqui na geladeira A dura é muito tempo, viu? A dura uns três meses isso aqui, ó Porque isso aqui é sal Olha aí, gente, como foi que ficou aqui, ó Já guardei tudo aqui, ó, gente, ó Uma economia boa dessa aqui, ó Aí tá guardadinho aqui Na hora que você precisa Só tira, tempera a sua comida Volta de novo Até acabar, ó Tanto que deu, ó Aí, gente Espero que vocês tenham gostado do meu tempero Inscreva-se no meu canal Deixe seu like Compartilhe E um abraço pra cada um dos meus inscritos E um beijo E um beijo